Oi gente, tudo bem? Como vocês estão passando aí esse período de quarentena? Isso tem sido um período difícil para todo mundo, né? E eu resolvi trazer aqui algumas dicas para você ocupar um pouquinho do seu tempo, fazer alguns trabalhos manuais. Eu vou dar três sugestões de porta guardanapos para você decorar sua mesa de forma bem legal para estar com seus familiares. Mas se você não tiver os materiais ou não gosta desse tipo de trabalho, se você não faz isso, não deixa de ver o vídeo até o final ou pula lá para o final, porque eu vou dar três sugestões de mesa posta como essa daqui, com algumas diquinhas para você aproveitar tudo que você tem aí na sua casa e também tem uma mensagem especial para vocês. Então mesmo que você não quiser fazer o porta guardanapos, vê lá até o final, tá bom? E se você não tiver como fazer também os porta guardanapos ou não tiver aí na sua casa, você pode dobrar só o guardanapo de uma forma diferente e bonita. Eu já dei algumas dicas aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá! Então para esse modelo você vai precisar de aros de cortina. Esse meu é de 28 milímetros e ele é ideal para os de papel. Aí esse daqui você tem que tirar, esse pontinho. E existe várias cores de madeira, existe de acrílico, tem esse que é um pouco maior, tá vendo? E o menorzinho. O maior para os de papel, para os de pano eu acho que é melhor, tá? Mas dá para usar qualquer um. E as flores eu comprei um ramo bem grande porque eu ia fazer aqui vários, tá? Então você corta o aramezinho com o alicate, vai dobrando assim e corta. Eu não cortei tão rente, deixei um pedacinho porque eu vou montar uma composição com as outras folhinhas. Mas se você quiser usar só a flor, você corta bem rente e cola ele bem rente na sua argola. Então eu vou montar aqui com essa florzinha amarela e a folha. A rosinha vai ficar assim. E o lírio eu vou colocar só a folha. Aqui eu fiz com as duas flores diferentes. E aí você vai precisar de cola quente. Ali onde ficou o furinho que você tirou aquele arame, você passa uma boa quantidade de cola. Coloca ali a sua flor e fica segurando um pouquinho até ele firmar, tá? Demora um pouco. E depois você vem com a cola quente e reforça assim bem em volta para não correr o risco dele cair, tá? E vai ficar assim mesmo, com bastante excesso de cola, mas a gente vai esconder, não tem problema. Aqui eu vou usar um barbante desse estampado. Eu coloquei mais ou menos 60 centímetros. Mas se você achar aquela fita floral, é mais fácil, né? Ela já cola facinho. Então eu vou enrolar aqui para esconder a cola. E com as laterais eu vou dar mais aí 3 a 4 voltinhas. Uma para cada lado. E a última volta eu vou fazer cruzando. Então vai ficar um xizinho atrás. E aí eu colo na parte de baixo essas pontinhas e corto o excesso. Para dar o acabamento. Eu usei essa cola universal, mas ela é amarela. Então mancha um pouquinho. Eu comprei e não sabia que ela era amarela. Se a sua for transparente ou branca é melhor, tá? E para arrematar eu colei uma pérolazinha que eu tinha aqui em casa. E achei que ficou bem delicado e bonito. O que vocês acharam? O segundo modelo é de miçangas. Então você vai precisar desse fio de nylon ou fio de pesca. E eu usei aqui dois tamanhos, tá? Da maior e da menor. Eu usei 8 das pequenininhas e 17 das grandes. Você pode usar um tamanho só também. Pode usar pérolas. Então aqui como eu variei o tamanho, eu coloquei uma grande e uma pequena. Uma grande e agora vou fechar com a pequena. Então você vai colocar a quarta pérola, vai pegar o fio e cruzar. Então vai ficar uma pontinha para cada lado da sua miçanga. Vai formar esse quarteto assim, tá vendo? Depois você vai vir com mais uma grande de cada lado. E cruzar com uma pequena. E você vai fazer isso até ter 8 das perolinhas pequenas. Se for da grande, talvez você precise de menos. Pode ser com 7, aí você testa o tamanho. Deixa um pedaço de fio bem grande, tá? Porque se ficar pequeno depois, você vai ter que refazer. Então quando chegar aí já a 8 pérolas, eu vou colocar uma grande de um lado. E vou pegar esse fio que eu coloquei a grande e passar pela pequena lá do início, a do meinho. Na outra ponta eu coloco mais uma grande. Mas aí já não passo mais pela pérola. E só dou um nozinho para fechar aqui a nossa pulseira, né? Dá uns 3 nozinhos para ficar bem firme. E esse excesso você vai passando assim por dentro de algumas miçangas. Se sobrar muito, como foi o meu caso, eu passei um pouco e depois cortei o excesso. Se o seu tiver ficado pequeno, talvez nem precise cortar. E está pronta o nosso porta-guardanapo de miçangas. Bem delicado. E para o nosso terceiro modelo, nós vamos precisar desse fio bem fininho. Vamos precisar de fita, não precisa ser aquela grossa, tá? Tem que ser uma mais fininha. E de strass. Pode ser esse fio de strass, pode ser aquela manta, pode ser corrente. E rolinhos de papel. Papel higiênico, rolo de papel toalha. Aí você vai medir em torno de 2,5 cm. Eu testei aqui um mais largo, fica estranho. Então, 2,5 cm ideal. E vai cortar. Tenta deixar todos do mesmo tamanho, certinho e mais retinho possível, tá? Se ele amassar, não tem problema, porque a gente vai reforçar. Então, você vai colocar um pinguinho de cola. Colar ali, por dentro. Um pedacinho da sua fita. Também deixa uma fita grande, tá? Não medir aqui, depende do tamanho da sua fita e do seu rolo. Mas tira um pedaço grande. E vai enrolando. Passa assim um pouco uma por cima da outra. Um pedacinho por cima do outro. E vai enrolando todo o seu rolo de papel. Quando chegar no final, na mesma parte onde você começou, você corta o excesso e cola a outra pontinha. Fica segurando ali pra fixar bem, tá? O meu também ficou um pouco manchado por ser amarela. O ideal mesmo é que seja uma cola transparente ou branca. E fica assim. Nem dá pra perceber que é um rolo de papel, né? Aí, eu vou vir aqui com o meu strass. Eu não passei cola por todo ele. Não precisa, tá? Eu medi aqui direitinho e cortei duas faixas pra ficar mais fácil, em vez de enrolar ele. Então, eu passei cola só no início e no fim. Medi, centralizei bem. E colei aqui as duas separadamente. Se for a manta, você já pode cortar, né? Uma faixinha com dois ou mais. E fica legal. Se você quiser fazer mais largo, aí também talvez o rolinho tenha que ser mais largo. E agora nós vamos finalizar com o outro fio mais fino. Você faz a mesma coisa. Passa um pinguinho de cola ali por dentro. Cola a pontinha. E nós vamos enrolar por todo ele de novo. Igual nós fizemos com a fita. Vai enrolando assim, deixando uns dois strass, né? No meu caso, eu deixei uns dois strass de distância entre um e outro. Mas pra ficar na mesma medida, né? Seguir uma sequência, assim, um padrão. O resultado final, então, aí do nosso porta-guardanapo. Olha como fica legal. Ninguém disse que é um rolinho de papel, né? Além de reciclar, dá pra fazer de várias cores. Fica bem chique. E agora vamos às sugestões de mesa aposta. Minha primeira dica é você usar aí os seus jogos americanos. Eu tenho esse daqui, que é de palha, tá? Eu aproveitei e também coloquei um porta-copos, que eu também já ensinei aqui no canal. Vou deixar ele é feito de CD. E aí, o guardanapo pode ser um guardanapo de papel mesmo, tá? Eu não tenho de tecido. Se você tiver, pode usar. E esse é bem simples. É só você pegar pelo meio, assim, e colocar. Eu usei aqui, dentro das cores, né? Do meu prato, do porta-guardanapo mesmo, esse detalhinho amarelo. E me inspirei na primavera, que chegou por aqui. Achei que ficou bem legal, bem leve, assim, bem florido, né? Bem alegre. Explore aí todas as suas louças, tá? Eu só tenho duas, por exemplo. É uma pra mim e pro meu marido. Mas eu posso ir variando. A minha outra dica aqui é usar toalha de mesa. Eu, por exemplo, só uso quando vem visita. Então, resolvi colocar aqui também uma bem colorida. Coloquei taças. Você pode usar taça até pra tomar suco mesmo, refrigerante. Não tem problema, né? O legal é ficar já diferente do que você costuma fazer. E aqui esse guardanapo é muito simples. Aquele mais basiquinho branco, eu dobrei ele em forma de zigue-zague pra fazer um leque. Aí também já deixa ele todo diferente, assim, no prato. Dá um volume. E aqui eu usei o de miçangas pra combinar com os meus pratos cor-de-rosa. Achei que ficou uma combinação bem delicada. Então, se você tem pratos coloridos, o guardanapo branco é bem legal. E se o seu prato for branco, aí você pode explorar em outras cores de guardanapo, estampados ou uma cor lisa, né? E a outra ideia é usar suplá. Eu tenho um suplá aqui também azul. O meu prato vermelho ficou nessa combinação navy, né? E usei aqui também as taças azuis, que eu comprei recentemente. Eu também só tenho duas. Só pra montar esse conjuntinho. E aqui eu dobrei o guardanapo também de uma forma diferente. Esse tem um detalhe vermelho, que eu comprei já pensando em usar com esse meu prato. E eu fiz esse, assim, mais neutro, exatamente pra poder usar com os meus pratos que são mais coloridos. Então, ficou bem sofisticada, assim, essa combinação. Achei que ficou bem legal. Também fica a dica aí pra um jantar romântico, você e seu marido. Ou explorar mesmo com os filhos. Mas não deixe de fazer na sua casa e estar junto aí com os seus mais íntimos. Deixando uma mesa bem bonita. Eles vão se sentir muito queridos. E já que nós estamos aqui na mesa, né? Falando sobre a mesa, sobre decorar a mesa aí pra estar com os familiares, né? Vocês já pararam pra pensar por que nós comemos tantas vezes ao dia? Por que Deus nos criou assim? Os animais, eles não comem, né? Tanto. Nós precisamos pelo menos três vezes ao dia. Mas é porque na soberania de Deus, ele sabia que a mesa era muito mais do que um momento pra nossa nutrição física. Se você ler aí na Bíblia, tem várias passagens onde Jesus, ele se sentava à mesa com todo tipo de pessoa. Com pecadores, com ricos, com seus discípulos. E era a mesa, né? Que ele dava o exemplo, que ele ensinava, que ele perdoava. Então, esse é um momento que quer dizer muito mais pra nós. Eu li o livro aqui da Dev Titus, que chama A Experiência da Mesa. Eu fiquei muito encorajada. Eu queria indicar esse livro pra vocês, se vocês não conhecem. E um pouco do que eu vou compartilhar aqui, eu tirei do desfrute desse livro que eu tive. Então, é na mesa, né? Que nós temos a oportunidade de agradecer a Deus, né? Por todo o cuidado dele pra conosco. Não só do alimento físico, né? Mas do que ele já fez por nós. Da sua morte, de toda a sua obra na cruz. Da sua ressurreição. E é nesse momento, né? Que os corações se conectam. Onde a gente pode olhar olhos nos olhos, né? Do nosso marido, dos nossos filhos. E é um momento, realmente, onde um pode encorajar o outro. Um pode incentivar o outro, contar as suas experiências. Nós precisamos viver mais isso, restaurar esse momento. O inimigo de Deus, ele sabe onde estão nossas fraquezas. E ele não vem, às vezes, nos tentar com coisas muito grandes. Mas ele veio, né? Nessa nova rotina, nos deixar muito agitados. Fazendo muitas coisas e muitas atividades até lícitas. Trabalhos, escola, cursos, academia. Só que as famílias perderam esse tempo juntas, né? Cada um come num horário, come na frente da televisão. Nós precisamos resgatar isso. Em meio a toda essa situação difícil, de restrição, de não poder sair de casa. Eu vejo isso como um alerta de Deus pra nós. Pra nós voltarmos ao que realmente importa. Nos aquietarmos nesse momento. Pararmos tudo mesmo. Considerarmos como tem sido a nossa vida. Como tem sido o nosso relacionamento com os da nossa própria casa. E essa é a oportunidade, né? Que ele tá nos dando mais uma chance. Acredito que inédita pro mundo inteiro. Porque todos estão passando pelo mesmo momento, ao mesmo tempo. E realmente pra nós refletirmos. Na oração do Pai Nosso, o Senhor mesmo diz, né? Pra nós pedirmos pelo pão nosso de cada dia. Porém, esse pão, ele também é o pão da presença. Que tava ali na mesa, no tabernáculo. Fala em Êxodo 25, 30. Esse pão é o pão da vida. Que fala também em João 6, 48. Que é o próprio Deus, né? O pão da vida. O próprio Senhor. E se você precisa de consolo, de encorajamento. Deus prepara uma mesa, né? Diante dos seus inimigos. Diante das adversidades. Pra nos encorajar e nos fortalecer. Como fala em Salmo 23, 5. E ele também nos faz um convite. Em Apocalipse 3, 20. Vou ler pra vocês. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, eu te convido aí a abrir a porta, né? Da sua casa. Pra que o Senhor possa entrar. Estar à mesa com você. Reúna a sua família. Junte seus melhores pratos. Seus melhores copos. Talheres. Não deixa guardado pra quando vier visitas. Usa com as pessoas que são importantes pra você também. Aproveita esse momento que ninguém tá saindo pra ir em restaurante. Ninguém tá fazendo nada fora. Preparem uma mesa bonita. Convida todos pra estarem ali. Desliga a TV. Tira os celulares. Aproveita pra ter essa conversa que talvez vocês há muito tempo não tenham. E desfrute da presença de Deus. Que ele preparou essa mesa pra você em meio a toda essa adversidade. Mas pra te dar vida. Pra te encorajar. Pra que quando tudo isso passar, né? Todos nós possamos sair mais fortes. Sair diferentes, né? Dando mais valor. O que realmente importa. E não tanto na correria. Nas muitas atividades. Né? Porque às vezes pouco é necessário. O Senhor já disse isso pra Marta. Quando Marta tava muito agitada fazendo as coisas. Que pouco era necessário. Que Maria tinha escolhido a boa parte. Que era estar aos pés do Senhor. Então desfrute dessa conectividade física. Sai um pouco do virtual. Volte pro físico com seus familiares. Procure aí olhar nos olhos deles. Saber quais são as suas dificuldades. E desfrutar desse momento. Também abrir seu coração. Restaurar os vínculos, né? O Senhor quer entrar na sua casa. E quer participar de tudo isso com você. Espero ter ajudado aí você um pouco. Que nesses dias você possa estar realmente desfrutando da paz, da tranquilidade. Aquetando a sua mente de toda agitação. Descansando. E esperando nele que ele tá preparando o melhor pra você. Se você quiser ver mais. Também pode conferir lá no Instagram, no Pinterest, no Facebook. E lá no blog também tem vários posts. Eu vou estar compartilhando alguns antigos. Até vou estar resgatando pra vocês verem. Tem vários textos, várias postagens legais. Que dá pra aproveitar aí o tempo pra reproduzir. Organizar um guarda-roupa. Fazer alguns trabalhos manuais. Então confere lá que tem várias dicas, várias inspirações pra vocês. Grande beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto